Esse aqui é o canal TABELA, porque nós somos elas e falamos de futebol. Tcharam! Olha só onde a gente tá, caramba! A gente tá na sede dos impedidos com ninguém mais, ninguém menos que... Chikungunya e Fred. E palmas, palmas, palmas! Palme quebradas! E não menos importante, o quinto elemento que apareceu hoje pela estreia da nova temporada de Canal da Bela, Biju. Biju, opa, galera, viu? E olha, hoje a gente vai fazer o Resenhando. Resenhando nada mais é do que uma conversa, um bate-papo. Então a gente aproveita pra conhecer mais as pessoas e tal, descontraído. Aí eu queria saber de vocês, como vocês lidam com a fama? Vocês sempre pensaram, nossa, caramba, um dia eu vou ser reconhecido na rua. Não, todo mundo pergunta pra mim, fala, nossa, como é ser famoso? Assim, eu nunca vou falar, tipo, eu sou famoso, nunca vou ouvir essa frase saindo da minha boca. Mas sim, eu sempre imaginei ser reconhecido pelo meu trabalho. Sei lá, como repórter de rádio, como ator, como o Gordão também é, também é, né? Ó, como se eu fosse ator, porque eu já fiz teatro na vida. Então eu sempre imaginei ser reconhecido, tirar foto com as pessoas. Mas agora a questão de falar, ah, sou famoso? Não, não lido como isso. Mas sim, sempre imaginei, foi uma parada que eu sempre busquei. Mas não a todo custo, sei lá, vou vestido de Loro José pra faculdade pra ficar famoso. Sou muito fã do Loro José. Mas não, não seria isso, seria através do meu trabalho. Eu sempre tive esse objetivo, sim. E você? Ah, mano, eu sempre fiz teatro. Eu, inclusive, eu acho que a gente se parece muito nesse aspecto. Eu e você? Sim, porque eu sou ator formado, eu sempre fiz teatro e eu não era do mundo do futebol. Acredito que você também não é do mundo do futebol, mas trabalha com futebol e estuda futebol pra poder falar. Então eu acho que a gente se assemelha muito nisso. E a gente fez a mesma faculdade também, né? A gente fez a mesma faculdade. Olha só, vamos sair, bicho? Vamos, vamos. Você vai atrapalhar ali. Não, vai lá. Não, 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 não. Não vai lá com vocês aí, não, tranquilo. Não, mas é verdade. Eu fiz oficina de atores da Globo porque eu queria fazer novela. Só que eu sempre fui gordo, eu não tinha perfil. Então um monte de papel caía e nada rolava. Quando aconteceu de eu parar de pensar, porque eu tinha que parar de fazer teatro, vou desistir e tal. Aí rolou de entrar como estagiário desimpedido. Fred, Bolívia, toda a galera desimpedida. Deu uma puta oportunidade e aí rolou. Então tá num caminho ainda. As pessoas pedem muito favor pra vocês? Ah, pede. Assim, o pessoal pede muito vídeo. Ah, grava um vídeo pro meu filho, pro meu sobrinho, afilhado da mina que eu tô querendo pegar. Pedem muito pra gente. Isso pedem bastante, né, Guilherme? Tanto pelo WhatsApp quanto pessoalmente. Mas, sei lá, eu considero como uma questão de favor, mas ao mesmo tempo é uma forma de carinho também. Não, isso aí é legal. Mais dinheiro, essas coisas. Porque agora o pessoal vê que você tá naquelas Bahias, né? Com uma mansão. Uma mansão. A gente faz muito vídeo, mas eu também gosto de mentir pras pessoas que a gente encontra. Porque o Fred, a gente se grava muito junto. Então aí, tipo, sempre que me encontra, eu falo assim, ah, e o Fred, tá aí? Eu sempre invento uma história, puta, você não sabe, caiu de moto hoje. E tá completamente machucado. E aí a pessoa fica constrangida, eu seguro a expressão e vou embora. E ela acredita. Então, é bom dar mentira. Gente, que horror. Fica todo mundo preocupado com você, sua orelha fica vermelha. Você não reparou? Reparei, eu sempre fico com a orelha vermelha, mas só que eu sempre me pergunto quem que inventou essa besteira no planeta de a orelha ficou vermelha. Alguém fala, hum, tem alguém me falando, faz o mínimo sentido. Então, se você fala pra outras pessoas, ah, a orelha tá vermelha, você fala, ó, vai cagar você. Ou seja, vai cagar a Paulinha que acabou de falar aí. Desculpa, mãe. Então, agora é sério mesmo, as pessoas pedem dinheiro, rola? Não, dinheiro nem tanto, mano. Ah, então depois eu falo com você uma coisa que eu tô com probleminha, vem cá. Fechou, pode pedir. Mas isso eu sou mesmo, eu sou, mano, eu sou doadorzão, assim. Tem gente que, tipo, vem me pedir coisa no direct, sei lá, tipo, o gato tá com problema, a filha tá com problema de saúde, precisa de dinheiro pra ser transportada. Ah, não tem chuteira pra fazer o teste, não sei o que. Mano, eu vou transferindo o dinheiro mesmo. Eu já tomei até umas duas da minha mãe, do cara que toma conta do meu dinheiro, porque realmente, tipo, quando eu vou, eu me sensibilizo e eu mando, mano. Só é, tipo, assim, acho que é a primeira vez que eu falo esse bagulho assim. Mas, assim, eu me sinto bem, entendeu? Tipo, eu falei, porra, se chegou, se essa história chegou até a mim, é porque eu acho que ela tem um porquê, entendeu? Então, acho que foi, fizeram com que eu cruzasse o caminho dessa pessoa, então eu me sinto na obrigação de ajudar. Tipo, muita gente pega e fala, ah, tem como você divulgar a vaquinha que eu tô fazendo pra ajudar o hospital com câncer? Aí eu pergunto, mano, quanto que a gente tá precisando? Se for uma quantia do meu alcance, eu já pego e transferir. Eu prefiro até do que ficar divulgando mesmo. Agora eu vou voltar pro comecinho do Desimpedidos, que eu acompanho, assim, desde a época do Elso aqui e tal, tal. Nossa Senhora. Muito tempo. Não existia. Pelo menos que eu me lembro, não existiam outros canais ainda de YouTube. Já tinha? Tinha o Futebol nas Quatro Linhas. Ah, o Futebol nas Quatro Linhas. Eu tava comentando até hoje, no Almoço, isso, inclusive, porque a gente viu o Desimpedidos, a gente achou muito legal, a gente falou, mano, não tem outro canal que concorra. E na nossa cabeça, lá no Futebol nas Quatro Linhas, a gente ia bater de frente pro Desimpedidos. Acabou que o Desimpedidos cresceu muito e, ao mesmo tempo, vieram uma porrada de canal de futebol. E vocês acompanham, porque vocês são referências, vocês são as nossas referências, inclusive. O Canal Tabela copia muitas coisas de vocês. Ó, o Fabão falou que você é a Fred e a Luana é o Chico, então ela precisa ganhar uns quilos. Mas ela tá a drama engordada. Ela vai ficar pistola. Então, vocês acompanham o que tá rolando, vocês admiram algum canal? Pode ser gringo, canal de futebol? Eu assisto bastante. Eu assisto bastante canal da gringa e assisto bastante canais daqui também, porque a gente faz desafio. Óbvio, porque eu não sou nenhum criador do desafio. Por exemplo, a ideia do desafio de domingo, eu estive assistindo os vídeos do Cosselo, que era o desafio do travessão. E é muito bem de view. E aí eu criei o... criei não, né? Tipo, criei o quadro do desafio, mas só que não era só travessão. Eu comecei a desafiar os jogadores. Então, tipo, você vai buscando inspiração em vários outros canais. Então, se você trabalha no YouTube e você não consome YouTube, eu acho que você tá meio errado. Você precisa tá meio situado onde... Tá rolando que o público tá gostando, tá, tá, tá. Isso era um negócio que eu cagava muito, porque eu só assistia TV. Eu só assistia TV, só assistia programa de TV. E aí depois eu fui começar a assistir outras coisas do YouTube. Então, o Choque de Cultura, o último programa do mundo que tem no YouTube também. E também os caras que são nossos amigos. O Júlio, o Igão, o Lucas Inutilismo, eu acho o cara... O YouTube, eu achei ele muito fudido. Então, essa galera aí. Pergunta é pro Fredão, palmeirense, assim como todas as pessoas, gente boa desse mundo. Pode cortar isso. Como que começou com o Palmeiras? Onde você falou, porra, sou palmeirense mesmo? Aquela paixão louca, assim, que só quem é sabe? Cara, tem alguns palmeirenses que não gostam dessa história. Uma vez até contei num evento do Palmeiras, eu fui vaiado. Eu era corintiano, cara. Eu nasci corintiano por conta do meu pai. Meu pai, ele é do Ceará, ele veio morar aqui em São Paulo. Ele torcia pro Vasco, porque ele era acostumado a assistir os jogos do Vasco lá no Ceará. E aí, não pessoalmente, né? Pela TV. E aí, quando ele veio pra São Paulo, ele começou a se identificar com o Corinthians. E foi bem a época que eu nasci, ele falou, bom, meu filho vai ser corintiano. E tem foto minha com a camisa do Corinthians. Eu joguei na escola do Corinthians, meu primeiro ídolo no futebol foi o Neto. Então, tipo, eu ajoelhava e imitava ele batendo falta na época de 90 lá. Mas só que aí, o Corinthians só se fodia, mano. Só ganhou 90 lá, mas eu não entendia muito. Aí, em 93, 94, o Palmeiras deu um pau no Corinthians. Duas vezes, aí eu já comecei a ficar, porra. Né? O verdinho feliz e eu aqui de preto e branco não tá da hora. Aí, em 95, o Palmeiras jogou a Libertadores. E eu falei, pô, por que meu time não joga esse campeonato, velho? E era mó legal. Aí eu falei, não, vou mudar pro verde. Aí mudei, aí cara, foi uma paixão incrível. Tanto que eu até queria ser menos palmeirense do que eu sou. Porque realmente eu sofro muito. E ainda mais agora que eu conheço o pessoal lá dentro do clube. Conheço os jogadores. Então eu sofro dobrado até. E você? Sua primeira vez no estádio, Chico. Minha primeira vez no estádio? Ainda não teve. Não, não foi. Vai rolar. Mentira. Cara, sabia que sem trabalhar, acho que faz uns 5 anos que eu não vou no estádio. Tô indo direto, faz 2 anos, por causa do desimpedido. A primeira vez que eu fui, eu fui com o meu padrinho, eu fui com o meu tio. Fui contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi. São Paulo ganha de 7 a 0, acho que o Caca ainda joga. Caramba, é um belo jogo pra assistir. Agora, como que é a criação de vocês? Tudo é bem roteirizado? Ou tem momentos que vocês falam assim, meu, não sabemos o que vamos gravar. E aí, alguém tem uma ideia? Como que funciona? É um show de horror. Não, vocês foram um grande exemplo. Vocês chegaram aqui pra gravar o desafio com a gente, o que a gente falou? A gente não sabe o que gravar. Exatamente isso, mano. Eu tô aqui pelo menos há 3 anos. Nos primeiros Fred mais 10, eu me preparava um pouco mais porque eu queria buscar meu espaço. Só que aí, com o tempo, eu comecei a entender que eu mais solto, sem estar preso a nenhum roteiro, eu rendia melhor. Então, a partir daí, cara, a gente não roteiriza nada. Uma coisa ou outra, a gente tem um briefing, por exemplo, que tem marcas que trabalham no desimpedidos. E a gente precisa fazer as inserções dessas marcas de alguma forma que a gente chama orgânica, que não seja um merchanzão, entendeu? Então, isso a gente faz. Na hora que a gente tem que falar de cliente, a gente tem roteiro. De resto, cara, não tem nada. O Chico pensa antes no programa dele, obviamente, porque tem as skets, né, gordinho? Ah, eu penso e escrevo assim, mas é mais tópico até. Eu não escrevo mais, tipo, o texto decorado. Então, é mais tópico, faço umas sketsinhas, mas é uma parada mais situacional, assim. Agora, eu tô curiosa com uma coisa. O Chico já falou, né, do sonho de ser novela e tal. Mas é que eu adoro saber, assim, mesmo que seja um top, 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 eu acho que sempre tem um sonho, né, pra alcançar. E aí, eu queria saber, o que vocês, tipo, meu, descer, assim, quando acontecer, vocês vão falar, meu, cheguei, sabe? Vou falar o meu, então, já que eu tenho em mente, assim, eu tenho muita vontade de ter uma ONG que envolva futebol, cara. Porque o futebol mudou a minha vida e eu acredito que ele mude a vida de muitas pessoas. Então, eu queria colaborar isso de um jeito maior, assim, porque eu tô realizando muito meus sonhos ultimamente aqui no Desimpedidos. Então, o teto, assim, era o Cristiano Ronaldo, entendeu? É óbvio que eu tenho alguns outros sonhos profissionais, mas só que eu tô começando a entrar numa brisa a mais de realizar o sonho das pessoas do que os meus. Então, tá se tornando um sonho novo, realizar o sonho de terceiro. Olha que legal, adorei. Primeiramente, fazer uma peça de teatro pra rodar o Brasil, que isso eu nunca consegui fazer. Muito bom. Isso eu queria fazer. Eu gostaria de fazer cinema, trabalhar no cinema, fazer novela, como eu já falei. E, mano, o Fred falou da parada da ONG, mas é que, assim, acho que é todo dia a gente, né, acontece a parte, mas a gente ajuda uma galera que assiste. Que eu e o Fred, a gente recebe muito comentário de, tipo, porra, meu, eu tava malzão, minha mãe tava doente, eu tava todo quebrado assistir um vídeo de vocês fazendo essas palhaçadas. Meu, você me tirou da cama. Eu falei assim, pô, que foda. Eu tenho dificuldade de levantar também a cama, mas ele não tem mais. Então, pra mim, assim, a gente faz um trabalho muito legal de ajudar a galera, então, continuar nisso. E as pessoas são as pessoas de ter uma peça, trabalhar no cinema, fazer novela e namorar com a Carol Dias. Importante. Namorar com a Carol Dias. Você tem um vídeo favorito no canal de vocês? O do Cristiano é óbvio. Cara, o do Cristiano é meio óbvio. Tem um que eu gosto muito, que é o jogo do Ousadia e Pedalada, que eu fiz no final de 2016, se eu não me engano. Que foi um jogo que eu participei do Pacaembu, que foi o Neymar contra o Robinho. E ali eu entendi, tipo, mais ou menos onde eu tinha chego no meio do futebol, assim, tinha um monte de jogadores me dando moral. A maioria eu não conhecia, eu tava no meio dos caras ali, tipo, o Robinho pedindo pra eu tirar a foto com o filho dele. Caramba, foda. Então, pra mim, foi um dia muito marcante. É um dos vídeos que eu mais gosto do canal. Ai, gente! Copa! Vem cá. Vocês tão indo, né? Tamo. Dia 11, tô embarcando pra Rússia. Então, tô ansiosíssimo, cara, porque eu me preparei minha vida inteira pra isso, né? Sim! Então, desde, mano, desde criança, desde oito anos de idade. É que quando eu era pequeno, eu achei que eu ia ser jogador, ia jogar a Copa um dia. Só que aí não deu certo, e agora eu tô indo pra trabalhar e, cara, tô muito, muito, muito feliz. Gente, quer animar a ver todos os jogos possíveis? Não sei se todos os jogos possíveis, mas eu sei que eu vou seguir o Brasil. Então, numa possibilidade aí do Brasil campeão, nossa, imagina. Imagina! O Brasil hexacampeão e eu assistir todos os jogos em loco, cara, ia ser incrível. E vocês tão confiantes? Cara, eu tô muito confiante. Eu também tô muito confiante, eu tô muito animado. Eu, Fred, vai dia 11, eu vou dia 25. Eu fiquei mais animado que a gente vai ficar em Moscou e eu já tô voltando a trocar mensagem com a Santerina. Que foi um contatinho que a gente arranjou ano passado na viagem da Rússia. Eu já dei uma aperfeiçoada no inglês e eu acho que dessa vez vai rolar. Então, quem você acha que vai ganhar a Copa? Quem vai ganhar a Copa? Brasil, poxa. Ah, e você também? Não é um palpite, assim, é uma certeza. Não, brincadeira, não. É assim, eu torço para que ganhe, entendeu? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar alguns caras da seleção, conheço alguns fora das câmeras e realmente o ambiente que eles passam é muito bom. Então, não tem como não estar confiante, espero estar lá no Hexa. Que pariu! E aí, você concorda? Põe nos comentários. Vocês são ótimos disso, vocês têm mais experiência. Comentem aí quem que vocês acham que vai ganhar a Copa, se a gente falou um monte de besteira. Se inscreva no canal, clica no like, nos sigam nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. Isso. E é isso. É nóis, valeu pelo convite, gente.